Manchete, Bolsonaro diz que o TSE atuou para eleger Lula a qualquer preço. A declaração foi feita em entrevista ao influenciador português Sérgio Tavares, conforme conseguimos ver aí na foto, né? Eita, notícia forte, amigos. O ex-presidente Bolsonaro declarou no sábado, dia 3, que ministros do TSE, que também integram o quadro do STF, trabalharam para eleger Lula a qualquer preço. A declaração foi feita durante uma entrevista, né, concedida pelo ex-chefe do Executivo ao canal do influenciador português no YouTube Sérgio Tavares. Declarou ele, então, abre aspas, a Justiça Brasileira, o STF tirou Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o STF, que três dos seus ministros compõem o TSE, também trabalharam lá fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Apesar de Bolsonaro não citar especificamente quais seriam os nomes dos ministros aos quais estava se referindo, os integrantes do STF que atuaram na corte eleitoral durante as eleições de 2022 foram o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, o vice-presidente Edson Fachin e o ex-ministro Ricardo Lewandowski. Durante a entrevista, o ex-presidente ainda falou sobre a pandemia do Covid-19 e reforçou o posicionamento adotado desde o início da crise sanitária de ser contra as restrições de circulação. E ele completou então, abre aspas, fui contra a política do fica em casa e a economia a gente vê depois, fecha aspas. E aí, meus amigos, o que acharam da notícia? Deixe aí abaixo seu comentário, opinião sobre o tema, compartilhe também a manchete nos grupos de WhatsApp, vamos disseminar a informação. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.